No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia internacional do ranceniano. E neste mesmo dia, em mil novecentos e cinco, há cento e quatorze anos, desencarnava o jornalista, escritor e ativista político brasileiro, José do Patrocínio. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Rio de Janeiro tem déficit de dois mil professores. Detran Rio volta atrás e suspende parte da cobrança de guia para regularização de veículos. O governo federal recomenda que barragens sejam imediatamente fiscalizadas. Relatório mostra que 643 servidores foram expulsos por irregularidades em 2018. Estados Unidos perdem 11 bilhões de dólares durante a paralisação parcial do governo. O parlamento britânico vai votar emendas em busca de solução para o Brexit. O Fato em Foco. Após três anos do desastre ambiental ocorrido em Mariana, no estado de Minas Gerais, na última sexta-feira, outra barragem se rompiu, da mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O rompimento gerou um mar de lama que destruiu casas da região do Córrego do Feijão. Espalhados em abrigos e pousadas, moradores que tiveram suas casas submergidas pela lama dizem que não querem cair no esquecimento, como aconteceu com as vítimas de Mariana. Para comentar um pouco mais sobre o caso que segue em buscas por sobreviventes, vamos conversar com Caio Miranda, da TecTrash, que é geógrafo e especialista em impacto ambiental. Caio Miranda, bom dia, muito bom ter você aqui no Grande Jornal de Notícias. Qual foi a falha do governo em deixar essas empresas, essas represas, funcionando? Bom dia, obrigado pelo convite. Na minha opinião, o principal erro do licenciamento, para se abrir uma mina como essa, ou qualquer tipo de empreendimento grande, você passa por um processo exaustivo de estudos ambientais, estudos de impacto, estudos de risco, uma série de coisas que tem que ser feitas antes de começar o empreendimento dele. E que formas, então, fiscalizatórias podem evitar ou podem ser feitas para evitar que outras mineradoras não se rompam, na verdade? É, na verdade, a gente tem que fazer a parte de fiscalização dos dados da análise de risco, né? A gente viu que hoje pela manhã os engenheiros que fizeram os relatórios foram presos, porque a Vale, pelo que eu vi, pude averiguar, estavam tendo um esquema de compra, né? De laudos. Pois é. Então, a grande questão é que a gente precisa, de fato, saber qual é a situação técnica da barragem, né? Uma coisa que não pode estar no foco da questão é manter o lucro do empreendimento, se é realmente a segurança dos colaboradores e do meio ambiente. É verdade. O estado de Minas Gerais é cercado por dezenas de represas mineradoras. E após esses dois incidentes, o de Mariana, que ainda está naquela situação que todo mundo vê, e é terrível isso, e outro embrumadinho, a população mineira ainda corre outros riscos? Olha, a gente teve aí, foi lançado na mídia uma série de relatórios que tinham sido feitos depois de Mariana, e Brumadinho, inclusive, não estava nem na lista das barragens que estavam em risco. Então, ao meu ver, a gente não pode confiar no lado que foi feito no relatório, né? Porque a gente já viu que não está correspondendo com a verdade. Acredito que algumas outras cidades, outras barragens, se continuar, da Vale ou de qualquer outra empresa, se forem feitas no mesmo tempo, com o mesmo método de cálculo de risco, dessa mesma metodologia de análise e de acompanhamento, acredito que tenhamos outras cidades e outras pessoas em risco, sim. Isso é muito triste. Como é que você vê essa ajuda que chegou de Israel, que o nosso país está recebendo, em relação a essa tragédia, enfim? Olha, essa ajuda de Israel, eu até não consigo muito avaliar se ela vai ser proveitosa ou não, se a gente não tem material humano no Brasil ou não para poder atender, né? Nós estamos no país de dimensões continentais, a gente tem uma série de pessoas que trabalham no Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, grupos de resgate. Acho que é muito mais uma ação diplomática do que, de fato, focada na recuperação das pessoas. Sim, sim. O governo federal e estadual defenderam, em recentes entrevistas e ao longo da campanha, a flexibilização de licenciamentos. Será que existe uma possibilidade dessa medida ser revista? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho essa flexibilização um grande absurdo que foi proposto, né? Do jeito que ela é feita hoje, eu acho que não é a questão do rigor, dos parâmetros que faz com que a coisa seja amorosa ou que não dê certo. É o tempo que leva para você poder resolver esse problema. Uma licença ambiental hoje demora para sair um ano, dois anos, né? Que é um processo longo de licenciamento. Por quê? Os órgãos fiscalizadores estão sucateados. A gente não tem jeito suficiente para dar os pareceres, para analisar o que é enviado, né? Mas os parâmetros ambientais não podem diminuir. A gente não pode flexibilizar as leis, a gente não pode diminuir a responsabilidade de quem está, de fato, ganhando dinheiro em seu empreendimento que impacta o meio ambiente. É verdade. Essas empresas têm que ter responsabilidade, sim. Elas têm que gastar com monitoramento, sim. Porque elas estão, um, alterando o ecossistema, e dois, estão ganhando dinheiro em cima disso. Então, acredito que a gente precisa, sim, manter e melhorar, inclusive, o nosso processo para que isso não pode acontecer. Você, inclusive, mencionou uma coisa que eu vou perguntar para você. Você é geógrafo, inclusive. Você deve saber que consequências isso tudo está trazendo para a fauna e flora brasileira. Olha, uma consequência direta é a morte total de qualquer tipo de vida. Sim. Tanto na água quanto na terra. Essa lama que chegou, eu não consegui ainda saber, de fato, qual é o impacto direto da consistência, da configuração, é os elementos químicos da lama, né? Sim. Mas só a lama por si, ela já, quando secou, ela fez uma crosta que parece um cimento hoje, que não tem contato nenhum, então, do que está embaixo com o sol e ar. Nossa. Então, qualquer tipo de vida ali acabou. Exatamente. E se for falar sobre a parte de rio, mesma coisa. Os preços aí não têm mais contato com o sol, não têm mais contato com o oxigênio, então, a falta da consistência embaixo acabou. A disponibilidade de oxigênio também acabou. Então, sinceramente, é 100% de perda de vidas ali, tanto para a fauna quanto para a flora. É verdade. Você toca no assunto que é muito incrível mesmo. A imagem do Brasil com essas duas tragédias ocorridas, em tão pouco espaço de tempo no cenário internacional, como é que você vê isso? Olha, eu vejo que isso afasta muitos investidores, né? Porque a gente vê agora que a Vale, ela vai ter que estar com um passivo gigantesco para poder resolver o problema dela, né? Já foi congelado alguns bilhões aí da Vale para poder resolver. E diferente de Mariana, que foi uma coisa de 50 vezes maior do que aconteceu, acho que nem conseguia ser mensurado o quanto de dinheiro ia precisar para resolver o problema. Dessa vez, como foi menor, é possível mensurar, então a coisa realmente vai acontecer, ao meu ver. Então, em relação à nossa imagem internacionalmente, acho que isso, cara, só acaba com a gente. Mais uma vez, né? Desde o primeiro momento que se noticiou isso já, a imprensa mundial e os órgãos de defesa, enfim, de meio ambiente, todos eles se manifestam. Sim, a gente vê que a situação se repete, né? A gente tem os técnicos falando a parte técnica e os políticos falando sobre a parte política e pouquíssima gente se importando, de fato, com o que vai ser mudado a partir de agora, né? Tanto que muito pouco mudou desde Mariana até aqui. É verdade. É como se ninguém tivesse aprendido a lição ainda, né? Com certeza. Com certeza. Olha, obrigado, agradeço a você, tá? Eu quero que você volte mais vezes aqui no Grande Jornal. Obrigada, tá? Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. A todos os ouvintes aí, obrigado pela atenção. Conversamos aqui com o geógrafo e especialista em impacto ambiental, Caio Miranda, da TecTrash. Obrigada, tenha uma ótima semana. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura do Rio voltou atrás e decidiu suspender a diminuição de um tempo de português e de matemática no segundo ciclo do ensino fundamental. A medida seria tomada para a inclusão da disciplina sustentabilidade cidadã. O conteúdo não foi até hoje explicado pela Secretaria Municipal de Educação. A nova mudança foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. As turmas de escolas em ensino parcial, com quatro horas e meia de aulas por dia, vão ficar como eram. Seis tempos de português no sexto e sétimo ano e quatro tempos no oitavo e nono. As escolas integrais com sete ou mais horas diárias vão ter seis tempos das duas disciplinas, no sexto ao nono ano. Mais de cinco milhões de passageiros usaram o BRT sem pagar pelo serviço entre outubro e dezembro de 2018. Em agosto, a Prefeitura regulamentou a cobrança de multa de R$ 170 a quem viaja de BRT sem pagar a passagem e anunciou que a fiscalização começaria em outubro. Mas só foram aplicadas 133 multas nesse período, menos de duas por dia. A Guarda Municipal alegou na época que precisava de impressoras e outros equipamentos para fazer a cobrança e o problema foi resolvido ainda em outubro. Entretanto, hoje, na maioria das estações, não tem Guarda Municipal e nem são aplicadas as multas. Um levantamento da Secretaria Estadual de Educação constatou um déficit de 2.016 professores. A Secretaria apontou que 60% dos colégios de ensino médio só funcionam à noite e estabeleceu a meta de construir 12 escolas por ano para aumentar a oferta de vagas diurnas. O secretário Pedro Fernandes afirmou que no próximo mês começa a pagar horas extras. Ele destacou ainda a criação de uma subsecretaria para fazer parcerias público-privadas, para atrair empresas a fim de ampliar o número de escolas profissionalizantes. Outra promessa da Secretaria é publicar nos próximos dias um edital para a compra e instalação de 25 mil aparelhos de ar-condicionado. O DETRAN Rio suspendeu a cobrança de R$ 57,58, referente à guia de regularização. A média atende à decisão judicial que suspendeu a cobrança de R$ 202,55, que estava sendo cobrada para o licenciamento. Segundo o órgão, vai ser mantido o imposto de licenciamento anual de R$ 144,68. O departamento informou que vai cumprir a determinação judicial de suspensão do pagamento cumulativo das taxas. De acordo com o DETRAN, a implementação da medida de suspensão do pagamento já começou a valer, mas a emissão do boleto referente ao licenciamento vai estar disponível a partir do dia 4 de fevereiro. Aos que já pagaram o valor total, o órgão orienta que esperem a decisão final da justiça para reaver o dinheiro. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudia, eu começo o Cultura e Lazer de hoje com uma ótima dica para os fãs de Elza Soares. Acontece que no Imperator está em cartaz o espetáculo Elza. Em cena, seis atrizes se dividem ao viver Elza Soares nas mais diversas fases de vida e interpretam outros personagens, como os familiares e amigos da cantora. Além de personalidades marcantes, como Ari Barboso, apresentador do programa em que a artista se apresentou pela primeira vez, e Garrincha, que protagonizou com ela um notório relacionamento. O espetáculo tem classificação de 14 anos e acontece de quinta a sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 7 da noite. O ingresso custa R$ 70,00 a inteira. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meia, zona norte do Rio. A Biblioteca Popular Municipal Unida Porto Martins, no Rio Cumprido, está com inscrições abertas para as oficinas de artesanato e teatro adulto. As atividades são gratuitas e acontecem toda quinta-feira, entre 2 e 4 da tarde. Além dos cursos, o local também oferece consulta e empréstimo gratuitos de livros. Outras informações pelo telefone 3081-0496. O Teatro XP Investimentos recebe a primeira edição da Festa da Comédia Carioca, que vai levar ao palco renomados nomes da comédia brasileira. São seis semanas de festival, com um convidado diferente a cada fim de semana. Neste fim de semana, é a vez de Eduardo Sterblitz tirar gargalhadas da plateia às 9 da noite no sábado e às 8 no domingo. O ingresso varia de acordo com a atração. O endereço é a Avenida Bartolomeu Mitre, número 1110, dentro do Jockey Club da Zona Sul do Rio. E fechando as dicas culturais de hoje, acontece na zona oeste da cidade o projeto Flor de Lis, na areninha carioca Hermeto Pascual. Nos preparativos para os desfiles de blocos de carnaval na região, o projeto ensina gratuitamente percussão, cordas e sopro com ensaios semanais. A classificação é livre. As aulas ocorrem às terças-feiras, a partir das 7 da noite, na Praça Primeiro de Maio, em Bangu. Outras informações pelo telefone 3463 4945. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. E para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A dívida pública federal fechou 2018 em 3,8 trilhões de reais. Os dados foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. O valor representou um aumento de 8,7% em relação a 2017, quando a dívida era de 3,559 trilhões de reais. Dessa forma, é cumprido o Plano Anual de Financiamento 2017, que estabelece que a dívida pública poderia fechar o ano passado entre 3,7 trilhões e 3,980 bilhões. O valor representou um aumento de 1,32% em relação a novembro, quando a dívida era de 3,827 milhões de reais. Os 136 militares israelenses trabalharam durante a tarde e a noite desta segunda, na região devastada pela tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte. Antes, eles analisaram cuidadosamente os mapas e os detalhes sobre a região em que vão atuar. A defesa israelense informou que, ao longo do dia, foram resgatados vários corpos. Não informaram quantos. São médicos, técnicos, engenheiros e toneladas de equipamentos para captação de sinais de celular e mergulhadores, além de cães farejadores. De acordo com informações da defesa de Israel, o grupo começou a trabalhar nas áreas com maior potencial para localizar desaparecidos. Continuando no assunto Brumadinho, o governo federal vai recomendar que os órgãos reguladores do setor de mineração fiscalizem todas as barragens que apresentem risco potencial à vida humana. A recomendação do governo será para que as fiscalizações ocorram imediatamente. A resolução do gabinete de crise foi publicada nesta terça no Diário Oficial da União. E essa resolução foi resultado da reunião ocorrida na segunda para discutir o desastre ocorrido após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, na cidade de Grande Belo Horizonte. O governo também recomenda auditoria e revisão nos procedimentos de fiscalização e que os órgãos fiscalizadores avaliem a necessidade de remover instalações de empresas e, consequentemente, de seus funcionários localizados próximos às barragens. O governo federal expulsou 643 servidores por irregularidades em 2018. O balanço foi divulgado pela Controladoria Geral da União. Desse total, 516 funcionários foram demitidos. 89 tiveram aposentadoria caçada e 38 foram retirados de cargos em comissão. Segundo a CGU, o número registrado em 2018 foi o maior desde que o levantamento começou a ser realizado, em 2003. Em relação ao ano anterior, o aumento foi de 27%. Em 2017, foram 506 casos de punições. Em todo este período, mais de 7 mil servidores foram penalizados pelos ilícitos previstos na legislação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 44 minutos. Ciência e tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. A próxima versão do sistema operacional Android, conhecida por enquanto com o nome Q, vai incluir um software capaz de fazer reconhecimento facial. Segundo rumores, a atualização vai dar maior relevância ao recurso de face. A ferramenta faz com que os usuários tenham outro tipo de segurança para autenticar a identidade na hora de acessar os apps bancários ou financeiros. O Android Q deverá ser mostrado pela primeira vez no mês de maio. Falando agora sobre as galáxias, cientistas do Observatório Astronômico Nacional do Japão acreditam ter encontrado uma espécie de buraco negro do tamanho do planeta Júpiter vagando pela Via Láctea. Os especialistas dizem ter encontrado um movimento incomum em torno de uma nuvem celestial que estava sendo rastreada. Acredita-se haver mais dois buracos negros intermediários próximos ao centro da Via Láctea. A existência de um terceiro ainda geram dúvidas. Já os Correios anunciaram que fecharam a parceria com a empresa de cartões Visa para ajudar consumidores brasileiros a importar produtos dos Estados Unidos. Por meio da plataforma Compra Fora, é possível gerar um endereço nos Estados Unidos e receber encomenda no Brasil. O Compra Fora gera um endereço no país norte-americano para qualquer residente no Brasil e com isso receber encomendas compradas via internet. A solução permite o envio de produtos adquiridos online em lojas americanas que não vendem seus produtos em território brasileiro. Além de fabricar notebooks, smartphones, a Apple planeja se lançar no mercado de videogames. Se o serviço de streaming de jogos da maçãzinha vier a existir, a empresa vai ficar ao lado de gigantes da indústria como a Sony, a Microsoft e a Nintendo. A Microsoft e a Sony, por exemplo, já contam com os serviços de Xbox, Game Pass e Playstation Now que oferecem aos utilizadores uma vasta biblioteca de jogos acessíveis. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7635 para compra, R$ 3,7655 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3031 para compra, R$ 4,3057 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e a inflação de dezembro medida pelo GPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O Brasil piorou e caiu nove posições no estudo elaborado pela Transparência Internacional, que avalia a percepção da corrupção no setor público em 180 países. Neste ano, a pontuação brasileira caiu para 35 e o país passou a ocupar a posição de número 105 no ranking, o que representa o pior resultado desde 2012. O Brasil vem caindo no índice de percepção da corrupção desde 2014. Em 2017, o país estava na posição de número 96. No ranking deste ano, o Brasil ficou empatado com Argélia, Armênia, Costa do Marfim, Egito, El Salvador, Peru, Timor-Leste e Zâmbia. A Dinamarca lidera o ranking com menor percepção de corrupção, com 88 pontos. Entre os dez países melhores colocados, sete são nações europeias. O Canadá é o último representante das Américas no top 10. E a petrolífera da Venezuela, a PDVSA, não pode mais movimentar o dinheiro e os bens que tem investidos nos Estados Unidos. Isso porque o governo norte-americano emitiu decisão que bloqueia os ativos da empresa estatal venezuelana no país. As sanções foram anunciadas pelo secretário do Tesouro norte-americano, Stephen Minank, e também proíbe que norte-americanos façam negócios com a PDVSA. A decisão é mais uma medida de pressão dos Estados Unidos a Nicolás Maduro, que enfrenta uma crise política em seu país depois que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se declarou presidente interino. A paralisação parcial do governo dos Estados Unidos representou uma perda de 11 bilhões de dólares para a economia do país. A indicação foi divulgada através de um relatório feito pelo Escritório de Orçamento do Congresso. Este documento aponta que, do total, 3 bilhões de dólares não são recuperáveis e foram definitivamente perdidos durante a paralisação, que começou no dia 22 de dezembro e terminou na última sexta-feira. O efeito acumulado de paralisação nas projeções de crescimento da economia americana para 2019 é de uma queda de 0,02 pontos percentuais. E, desta forma, o órgão calcula que o avanço do PIB dos Estados Unidos neste ano será de 2,3%. O parlamento britânico voltará nesta terça-feira emendas para buscar uma solução para o caos do Brexit. Porém, a expectativa é de que alguns parlamentares podem tentar impor novas abordagens que podem incluir o adiamento da taxa de saída do Reino Unido da União Europeia. A Câmara dos Comuns rejeitou em 15 de janeiro o acordo que May costurou com os líderes europeus meses antes em Bruxelas. A rejeição deixou o Reino Unido mais perto da ameaça de abandonar a União Europeia sem um acordo em 29 de março. A chefe do governo prometeu tentar renegociar o texto com a União Europeia e pediu que os parlamentares apresentassem propostas para evitar um caos depois da data limite. No Rio de Janeiro, 11 horas e 50 minutos. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. O Flamengo tenta confirmar presença nas semifinais da Taça Guanabara esta noite, Adriano e Miros. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? O Flamengo vai jogar, nem terminou o mês de janeiro ainda, pode confirmar a vaga. E o Botafogo ainda tem que torcer para eles, né? Verdade. O Flamengo enfrenta o Boa Vista às 9h30 da noite desta terça-feira no Maracanã. E para essa partida, em comparação ao time que venceu o Botafogo no último sábado, o técnico Abel Braga vai fazer aquelas mudanças. Vai mudar o time do meio de semana. E está chamando o time do meio de semana e o time do fim de semana. No entanto, acabou de ser divulgada a lista dos jogadores relacionados para esse jogo. O goleiro Diego Alves, o lateral Pará, o zagueiro Rodolfo, o lateral esquerdo René, os volantes Coedjai, o Ilharão e o meia Diego estão poupados. Esses não entram em campo. Mas a tendência é que o Flamengo deve ir a campo esta noite com o César no gol, Rodinei, Léo Duarte, Trauco e também fazendo a dupla ali com o Léo Duarte e o Rodrigo Caio. No meio do campo, vai ter o Pires da Mota, o Jean Lucas, o Vitinho ou o Bruno Henrique. Existe essa possibilidade também. A Rascaeta, Gabigol e Henrique Dourado. Esse pode ser o time que o Flamengo vai encarar e vai pegar um Boa Vista, que é um time das oito equipes restantes, tirando os quatro grandes do Rio. Talvez a melhor dos pequenos. É a melhor equipe, né? Sim, talvez a melhor dos times que tem menor investimento. E o Flamengo em si vai jogar com o Gabigol e com a Rascaeta, que é a torcida que havia tanto no Maracanã, né? Já é a principal atração para a torcida do Flamengo hoje no Maracanã. E agora o Flamengo pode se classificar. E o Boa Vista é um time perigoso. Então tem que manter sempre a atenção. Aliás, o Flamengo, esta noite, tem a possibilidade de escalar todos os reforços que o time contratou. E foram quatro, porém, quatro nomes badalados, né? O Rodrigo Caio, que já vem atuando, apesar das críticas que vem sofrendo. Nem começou direito. Nem começou ainda, mas ele está ainda tendo uma certa dificuldade de se adaptar ao elenco. A gente percebe isso no campo. A gente vai ter o Arrascaeta, que vai ter sua segunda oportunidade com o time titular. Jogou muito bem contra o Rezende, apesar de ter atuado só no primeiro tempo. Tem o Gabigol também, que teve participação fundamental no jogo contra o Botafogo. Fez o terceiro gol, o juiz anulou. E o Bruno Henrique, que vive essa grande expectativa. O jogador entrou no segundo tempo, marcou os dois gols da vitória do Clássico. E pode ser que ele comece jogando. É uma oportunidade que o Flamengo vai ter de observar esses atletas que foram contratados com grandes valores financeiros. Sim, a pressão vai ser muito grande nesses jogadores, porque foi muito valor depositado neles. E o Bruno Henrique já está caindo no gosto da torcida, principalmente depois dos dois gols feitos no Clássico do final de semana. Você citou a situação do Botafogo. É bem importante destacar isso mais uma vez, porque o Botafogo tem que acompanhar esse jogo, pois na última rodada, a equipe de General Severiano vai pegar o Boa Vista. Sim, lá em Saquarema. Lá em Saquarema. E o Flamengo vencendo o jogo hoje, e o Botafogo fazendo a sua parte na quinta-feira, o Botafogo ainda tem uma certa chance de avançar para a semifinal. Essa é a parte difícil. O Botafogo depender dele. Porque do jeito que está o Botafogo ultimamente... Então, se o Boa Vista ganhar, já acaba com as chances do Botafogo. O Botafogo, nesse momento, é o último colocado do grupo, com um ponto apenas. Olhando a tabela também, se o Flamengo vencer, ele não garante apenas a primeira classificação, mas também a liderança do seu grupo e jogaria no domingo contra a Cabo Frença de uma forma muito mais tranquila. É, o Flamengo em si, passando, vai ter provavelmente um clássico. Que no outro lado é Vasco, que está liderando e Fluminense em segundo. Então, eles devem definir no final de semana quem vai ficar com a primeira colocação. Verdade. Vou trazer umas informações também do Botafogo. O time está perto de anunciar o empréstimo, a contratação por empréstimo no lateral direito, o Mattson. O Botafogo tentou trazer ele junto ao Grêmio, mas sendo que ele não teve a oportunidade ainda no comando do Renato Gaúcho. Pode ser que ele assuma ali para fazer uma sombra ao macinho. No outro lado, já foi confirmada a saída do Aguirre. Hoje ele se despediu dos atletas, dos companheiros, e vai seguir para o Equador, onde ele deve atuar pelo Barcelona, né, Miro? É, o Aguirre veio com muita expectativa da torcida, mas só fez um gol, né, que foi no jogo contra o Sport, no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E quanto ao Mattson, me estranha um pouco a contratação dele. Por quê? Botafogo precisa de laterais, realmente. Mas ele tem as características iguais do Marcinho. Então, deveria pegar alguém que seja um pouco diferente do Marcinho. Se o Marcinho tem uma força ofensiva, deveria ir atrás de um lateral que seja melhor na parte defensiva, não ser dois jogadores iguais. Sim, ainda sobre o Botafogo, os exames feitos ontem destacaram uma lesão na coxa direita do João Paulo, que mais uma vez vive com esse problema e já está fora do jogo de quinta-feira contra o Rezende. É lamentável que ele é um excelente, ele é um bom jogador. Sim, enquanto ele estava no jogo contra o Flamengo no sábado, ele estava mandando no meio de campo ele dar o termômetro no meio de campo do Botafogo. Então, uma peça-chave para o time. Quando ele saiu, entrou o Alan Santos e o time começou a se perder. Então, mostra a importância dele no elenco. Vamos falar então do Fluminense, que vive a mesma situação do Botafogo, chegadas e partidas. A saída foi o Ibanhas. O Ibanhas já está na Itália, ele vai fazer os exames médicos e vai assinar com o Atalanta. O valor gira em torno de 4 milhões de euros, mas boa parte desse valor vai para o clube gaúcho que o revelou que o Fluminense conseguiu adquirir os direitos federativos dele, mas ainda não pagou. Então, o Fluminense ainda vai vender, mas não vai receber. De novo isso, hein? O Fluminense tem que tomar cuidado com esses negócios de pegar jogador e não pagar o time formador, porque já teve problemas com isso, né, no começo da temporada e pode passar por novas dificuldades se não pagar, né? Por outro lado, o time tenta trazer o zagueiro Nino, que se destacou na equipe do Criciúma no ano passado para reforçar o sistema defensivo para o restante da temporada. É, o Fluminense em si precisa de jogadores para compor elenco. O elenco do Fluminense é curto, então tem que ter aquela rotatividade, ainda mais para um time que tem sul-americano, a Copa do Brasil, Brasileirão e Estadual. Falando agora do Vasco da Gama, para a gente fechar aqui, o time rejeitou a proposta do CSKA para o jovem Lucas Santos. Ele que foi um dos destaques da Copinha, foi o vice-artilheiro da competição, ele tem contrato com o clube até o final de 2020. Informações dão conta de que a equipe russa apresentou um valor astronômico para o atleta, mas ainda assim a diretoria com o Smaltina rejeitou, no meu ponto de vista, foi uma excelente escolha, porque a gente acompanhou muito a campanha desse jovem jogador, Lucas Santos, é um grande atleta, na linguagem futebolística, podemos dizer que é um jogador ensaboado, podemos dizer assim, ele é jogador liso, pode se destacar muito, se o Vasco souber moldar essa joia, vai ter excelentes lucros, tanto no campo, quanto também financeiramente. Eu espero muito que o Vasco consiga aproveitar esses jogadores e que não saia de refúgio, vendendo todo mundo por dificuldades financeiras, que ele consiga subir para o profissional e consiga jogar, porque tem muitos jogadores que vão bem na copinha, mas não tem uma oportunidade sequer no time profissional. Isso acontece tanto no Botafogo, com o time que ganhou o Brasileirão de 2016, e o time da Copinha do Flamengo. Verdade. Então a gente fica acompanhando a situação dos clubes cariocas e amanhã a gente volta fazendo outros destaques aqui, né, Miro? Correto. Com as informações, fechamos por aqui e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio de Janeiro tem déficit de 2 mil professores. Detran Rio volta atrás e suspende parte da cobrança de guia para regularização de veículos. Governo Federal recomenda que barragens sejam imediatamente fiscalizadas. Relatório mostra que 643 servidores foram expulsos por irregularidades em 2018. Estados Unidos perdem 11 bilhões de dólares durante paralisação parcial do governo. Parlamento Britânico vai votar emendas em busca de solução para o Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Miros Marçales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.